Vou comentar também essas novidades, Paulo, aos diretores das escolas estaduais dos magistrados. É com você. Tá certo, muito obrigado, Tiago. E a Advocacia Geral da União conseguiu na Justiça a devolução de 4 milhões de reais para a Universidade de Brasília, que pagou uma empresa para realizar uma obra que não foi concluída. Uma empresa privada foi contratada pela Fundação Universidade de Brasília para a construção no Instituto da Criança e do Adolescente, que prestaria atendimento de saúde a crianças e adolescentes vítimas de câncer. O contrato foi firmado em 2003 com um prazo para finalizar a obra até 2004. Após nove aditivos, a empresa não conseguiu cumprir o acordo e a Fundação Universidade de Brasília instaurou uma auditoria para apurar as irregularidades. A FUB tentou a devolução do dinheiro na esfera administrativa, mas não conseguiu. Inicialmente, o contrato tinha uma previsão de um ano, mas administrativamente foram feitas algumas prorrogações do prazo contratual, objetivando justamente que a própria empresa construísse a obra que seria o Instituto da Criança e do Adolescente. Como ao final desse período constatou-se que a empresa não havia adimplido a sua parte, que era a construção da obra, tivemos que acionar o judiciário buscando o ressarcimento dos valores. Por isso, a Fundação Universidade de Brasília recorreu ao judiciário por meio da Advocacia Geral da União. Foi pedido a condenação da empresa pelo descumprimento do contrato. A primeira instância do Distrito Federal acolheu o pedido da AGU e condenou a empresa ao ressarcimento de todo o dinheiro recebido para a execução da obra, 4 milhões de reais. A justiça deverá notificar a Ré para que em 15 dias efetue o pagamento. Caso contrário, a AGU pedirá a execução da dívida. Além desse ressarcimento, a lei de licitação prevê a possibilidade de outro tipo de punição, como a possibilidade de suspender a contratação dessa empresa com outras licitações com o poder público e também a possibilidade de multa administrativa. Mas isso depende de um processo administrativo a ser instaurado pela própria FUB com a garantia do contratório e da ampla defesa em favor da empresa. A Procuradoria da Fundação Universidade de Brasília explicou que o prejuízo, além de financeiro, dificultou a agilidade no atendimento e tratamento de jovens com câncer no DF. Uma empresa especializada em...